Apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Caso Lucilene Vanderlei, será que a Elane vai abrir o bico? Será que a Elane vai abrir o bico se ela brigar com o Vanderlei? O que vocês acham, galera? Deixando esse comentário, o que vocês acham, tá certo? Preparar aquele belíssimo cafezinho e falar sobre o caso. Lucilene, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 11 pessoas, 21 pessoas, vá deixando seu like, tá certo? E eu vou preparar aqui esse belíssimo café e bater um papo especial, né? Falando do caso de Lucilene, tá certo? Inclusive, a Márcia postou mensagens lá no seu Facebook, né? Ela colocou lá as mensagens lá no seu Facebook e a Márcia sempre desabafa nas suas redes sociais com mensagens, né? Com mensagens. Dele e Kardec, boa tarde, Adriano, boa tarde, Dele e Kardec. Seja bem-vindo ao nosso canal, Adriano Araújo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja todos bem-vindos ao nosso humilde canal, tá certo? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, tá certo? E aí, galera? E aí, será que até o mês de dezembro, será que esse caso vai ser solucionado? Maria Célia Tambara, boa tarde, Adriano, boa tarde, Maria Célia Tambara, tá certo? Vai deixando as suas mensagens que eu vou ler também, tá certo? Dei sua opinião, tá bom? Sobre o caso Lucilene, se esse caso será solucionado até dezembro, que vai fazer dois anos. Mas, Lúcia Lola... Lúcia Lola, é Lucid Logo? Não entendi. Não entendi a mensagem da Lola. Tá certo? Vai deixando as suas mensagens aí que eu vou lendo, vou preparar aqui. O meu cafezinho. Tá certo? E aí, qualquer delícia que o Vanderlei der, obrigar com a Elane, com certeza aí, acho que ela vai abrir o BIP, viu? Mas o Vanderlei aí tá tranquilo aí com a Elane, né? Inclusive, ele abriu uma loja em Goiatuba, né? Ele abriu uma loja MVMS Móveis, né? Vanderlei Móveis. Tá certo? E a gente espera que esse caso venha a ser solucionado até o mês de dezembro, galera. Que vai fazer dois anos, né? Será que vai fazer anos e anos e esse caso não vai ser solucionado? Tá mais provado, Ariane, que o Vanderlei é o culpado aqui, Rosana Maria Cesarine, deixando sua mensagem. E a gente vai ficar sempre nesse caso, até esse caso ser resolvido, até esse caso ser esclarecido. Esclarecido, porque não vou desistir desse caso, tá certo? Vou falar sempre desse caso até ele ser solucionado e ser resolvido. Eldonora da Silva. Boa tarde, Eldonora. Tudo bem? Tá certo? E eu vou estar sempre falando do caso da Lúcia. Para que esse caso, galera, não caia no esquecimento e outros casos aí que caia no esquecimento, a gente vai sempre... vai estar falando sobre o caso da Lúcia, porque a gente quer justiça por Lucilene, né? A gente quer justiça por Lucilene e esse caso não pode ficar no esquecimento, não pode ficar impune e sem nenhuma solução. Isso é bastante triste, né? Roselina Tavares, me deixa feliz em saber que você está empenhado neste caso. Obrigado, Adriano. Te adoro muito. Muito obrigado, Roselina Tavares. E a gente vai estar sempre falando aqui do caso da Lúcia. Eu vou estar sempre falando do caso da Lúcia. Lúcia Lula. Lúcia Lula. Caso Agostinha. Não precisa de investigações. Esse cara já deve ir para a cadeia. Tá aí a mensagem da Lúcia Lula. Também acho que o Lúcia Lula, né? Inclusive ele foi preso. Foi dado na reportagem do Cidade Alerta. Vanderlei foi preso, né? E depois foi solto, né? O doutor Nathanael conseguiu aí o A10 Corpus e ele foi solto, infelizmente, né? Infelizmente ele foi solto, né? Ele entrou em contradição várias vezes. GPS marcou ele três vezes na olaria, né? Ele disse que naquele momento não passou do lado das câmaras de segurança, mas a câmara de segurança filmou ele, né? Mostrou que ele passou naquele momento e ele negou dizendo que não passou, né? Naquele momento que a Lúcia Lene estava seguindo ele. Tá certo? A todo momento o Vanderlei nega, né? A todo momento o Vanderlei nega que não tinha relacionamento com a Lúcia Lene e sim sociedade, né? E sim sociedade e não relacionamento. Maria Célia Tavares. Esse monstro, o Vanderlei, já era para estar preso há muito tempo. Tá aí a mensagem da Maria Célia Tambara, né? Que está comentando aqui na nossa live Conexão ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora. Vá deixando sua mensagem. Tá bom que eu vou preparar aqui um cafezinho, tá certo? O carro do gás está passando. O carro do gás está passando. Por isso que tem esse barulho, né? A gente espera aí que venha ter uma solução, né? Até o meio de dezembro. Vai fazer dois anos. No caso da Lúcia, a gente espera, né? A gente espera que até lá venha ter uma solução, né? Venha ser solucionada esse caso. A Dona Luísa sofre muito da Lé. A todo momento a Dona Luísa sofre, a Márcia sofre. E a gente vai estar sempre empenhado nesse caso. A gente não vai... A gente não vai desistir desse caso. Até isso é solucionado, não ser resolvido. Porque é bastante triste você ter um ente querido e sumir dessa forma, né? Diz o Vanderlei que ela viajou com R$ 1.500. Mas até agora ela não apareceu. Até agora... A Lucilene... Não apareceu, né? Do jeito que ela viajou. Esses R$ 1.500 já era pra ter voltado. Esse tempo todinho. Era pra ter voltado há muito tempo. Esse tempo todinho que ela viajou, que nem o Vanderlei disse, né? Que ela viajou com R$ 1.500. E até agora... Nada da Lucilene chegar, né? E nada da Lucilene apareceu que não diz o Vanderlei que ela saiu. Que ela saiu pra viajar com R$ 1.500. Esse tempo todinho com esses R$ 1.500. Esse tempo todinho com esses R$ 1.500. Nenhuma semana ela tinha acabado esse dinheiro. Como é que vai pagar a hospedagem? Como é que vai se alimentar com esses R$ 1.500? Não dá pra nada. Não dá pra nada R$ 1.500. Vocês acham, galera, que esses R$ 1.500... Esses R$ 1.500 ia dar pra alguma coisa? Ia dar pra uma semana? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O que é que vocês acham? Eu acho que isso ia dar ou não. Eu acho que não, né? Eu acho que não ia dar nem pra uma semana. Eu acho que não ia dar nem pra uma semana, galera. Esse tempo todinho a Lucilene sai pra viajar e não aparecer. Tá certo? Rosa Maria Casarini. Adriana, eu tenho que prender o Vanderlei. Tá aqui a mensagem da Rosa Marini. Tá certo? Na nossa live aqui. Ao vivo na nossa live. Conexão, né? E a gente espera aí que venha ter uma solução. Venha ser solucionada. E aí, galera, o que é que vocês acham? Será que o caso da Lucilene vai ser solucionado até o mês? Até o mês de dezembro vai fazer dois anos? O que é que vocês acham? Deixar aí nos comentários o que é que vocês acham, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Depois voltamos com mais vidas aqui no canal Adriana Araújo, tá certo? Agora eu vou tomar um cafezinho, tá bom? Vou tomar um cafezinho. E mais tarde eu volto com mais vídeos aqui no canal Adriana Araújo. Ao vivo e a cores, tá certo? Galera, fiquem todos com Deus, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser ir lá para mais tarde, tá bom? Tá certo? E mais tarde aí a gente volta, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se inscrever no canal e deixar suas mensagens abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Olá a todos do canal Adriana Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó. Top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí dar um talento para o seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vai lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no Grau, vai deixar bonitão assim, igual o Adriana Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.